Até que eu já comprei a nave, eu já peguei a chave Eu quero só ver se você vem me amar nesse espaço Tão doido que eu inventei Embora pra Mercúrio só pra ver qual é Com férias e retorno só pra relaxar Noivado em Saturno economiza anel Casal do ano eleito pela NASA E a gente fica amigo de algum ET Ele nos apresenta o sistema solar Plutão não é mais planeta, mas cê pode crer Que volta a ser planeta com nós dois, lá Que volta a ser planeta com nós dois, lá Que volta a ser planeta com nós dois, lá Que volta a ser planeta com nós dois, lá Que volta a ser planeta com nós dois, lá